E lá no Rio de Janeiro, uma discussão que tem dado o que falar. O impasse é o seguinte, preservar o meio ambiente ou estimular o turismo? Será que tem como encontrar equilíbrio entre essas duas coisas? Transformar a Rebiltinguá em Parque Nacional. Tem quem apoia a ideia, mas tem morador que não aprova. O assunto foi discutido em audiência pública no MPF no Rio de Janeiro. Um grupo de políticos de Nova Iguaçu propôs a recategorização da reserva para Parque Nacional. Tem um modelo de parque que vai estimular o turismo como atividade econômica, na perspectiva de gerar emprego, de gerar renda, de aumentar esse sentimento de pertencimento da população em torno do território, e o desafio, que é de todos, de preservação e conservação ambiental. Não existe necessidade de mexer na reserva, o que falta é planejamento. Das empresas que atuam dentro ou no entorno da reserva, Transpetro, Furnas, Concer e Cedai, esta foi a única a se posicionar. É contra a recategorização, pois a Rebilt protege a bacia hidrográfica de um dos sistemas da empresa, que abastece as torneiras de grande parte da zona norte do Rio. Como há uma precipitação nesse processo de discussão, uma tentativa de acelerar etapas ou tentar fazer prevalecer uma certa visão sobre a outra, no caso, a visão pela recategorização. O Ministério Público achou por bem também participar nesse processo de discussão, trazer os diversos pontos de vista, até para formar a sua opinião sobre o tema. Uma das diferenças entre reservas e parques é que a primeira é mais restritiva. Apenas estudos científicos e visitação de caráter educativo, ambos autorizados pelo ICMBio, podem ocorrer nela. Já num parque nacional, a visitação é aberta ao público. As pesquisas demonstram que essa área é mais importante para a pesquisa do que para a visitação. Com quase 25 mil hectares de área, a reserva do Tinguá sofre com a caça e extração ilegais, invasão da zona de amortecimento e falta de infraestrutura e pessoal para fiscalização.